Longe Adoro quando chamas por mim e depois fazes ai Por isso eu espero quando você sai Eu te amo Te amo Te amo Não dá pra negar Contigo é só Não dá pra negar Não dá Contigo é só Não dá pra negar Onde foras eu vou te buscar Se eu ver rusga pra agarrar os que eu de amo Isso não me assusta Não me custa Nem que fosse fusca És a mais bonita por isso é que me gusta Não dá pra negar Não eu sou nova dama tu és mais íntima do que a minha própria escola Não te quero Quero Vou ser sincero Sincero Por ti eu fico aqui para Obama não espero Quando tu passas ninguém te chama Para não assustar tua beleza que está comanda nossos corações E quem tentava ser rocha porque essa dama que não dá confiança Só vai te dar em muitas negações Não dá Vita lesbe Não dá Não dá Eu te não sei como sabe Vita lesbe Não dá pra negar Não dá pra negar Contigo eu sou Dale, 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 dale Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho